Basta, pum, basta! Uma geração que consente deixar-se representar por um professor Aníbal Cavaco Silva é uma geração que nunca o foi. É um coio de indigentes, de indignos e de cegos, é uma resma de charrateios alaranjados e defendidos e só pode votar e parir abaixo do zero. Abaixo a geração laranja. Porra para o Cavaco, porra, pi! Uma geração com Cavaco Silva a cavalo é um burro ao gravio impotente. Uma geração com o engenheiro António Guterres à proa é uma canoa em seco. O Manuel Monteiro é uma gano. O Fernando Nogueira é meio uma gano. O Aníbal Silva saberá gramática, saberá sintase, saberá vender gasolina, saberá inglês, saberá tudo, menos dirigir econômica e politicamente o país, que é a única coisa que ele quer fazer e nunca o fez bem nem soube fazer. O Cavaco pesca tanto da economia que até faz quadros populares a António Aleixo com as ligas da sua Maria Cavaca. O Guterres é um abridoso. O Carlos Carvalhas veste-se mal. O Manuel Monteiro usa sorolas de malha. O Paulo Portas especula e inocula os concubinos. O Cavaco é Aníbal. O Cavaco é Guterres. Porra também para o Guterres, porra! O professor Cavaco tem feito uma política para Portugal que tanto podia ser como a do Fernando Nogueira ou a Maria Cavaco ou a Leona Orgulês ou a Engenheira António ou a Teresa Patrícia Gouveia ou a Nauca Trineta ou a cantora Dina do Partido Popular. E o Cavaco teve claco e maiorias absolutas. E o Nogueira teve palmas. E o António Guterres agradeceu de mãos dadas com o Jean Camus. O Francisco Loussaint é um madanão. Não é preciso ir para a fonte luminosa vestido de laranja para se ser uma laranjada. Não é preciso saber contar pelos dedos para se ser professor de economia. Basta fazer contas pelos dedos como o Silva. Basta não ter escrúpulos nem morais nem artísticos nem humanos. Basta andar com as modas europeias com as políticas comunitárias e com as opiniões de Bruxelas. Basta usar o tal sorrisinho com escuma aos cantos dos lábios. Basta ser muito bem-quedinho para um barbeiro de perro. Usar figos algaravios e cocos marroquinos e olhos à saca-meiro mal-mordo em camarada. Basta ser Judas. Basta ser Fernando Cavaco Nogueira Silva. Porra para o Cavaco, porra! Pim!